Alô, aqui fala Michael Bosco, músico, percussionista, produtor, programador, editor, com mais de 40 anos de carreira, vários discos lançados, já acompanhei tudo o que você pensar de grandes nomes na música brasileira, enfim, faço o meu exercício de ofício há mais de 40 anos, e um pouco fora do mercado, porque percussionista, virar solista é um pouco complicado, já tenho como produtor dois grêmios, um grêmio americano, um grêmio latino, um com o Brandy Brackler, um com o Lena Pinheiro, e aulas, palestras, workshop, coisa pelo mundo todo, e eu espero que dessa maneira eu consiga incentivar outras pessoas a poder fazer a mesma coisa, servir como exemplo e poder orientar quem puder, quem quiser, e baseado no que eu fiz, baseado no meu currículo, nos meus trabalhos, na experiência de viver no ofício da música, num mercado muito segmentado, como é o que encontramos atualmente, principalmente após a pandemia, onde muitas coisas aconteceram de produção remota, novos plugins foram inventados, coisas que nos ajudaram muito. Mas enfim, é de grande valia que aconteçam coisas como esse projeto, para que a gente possa continuar trabalhando, fazendo, e mostrando coisas, e tentando influenciar e incentivar novas pessoas, através do trabalho que você fez, da insistência, do exercício do ofício, por assim dizer, conhecimento da ferramenta, se aprofundar, estar aberto para transmitir, não como professor, mas transmitir a sua experiência do uso da ferramenta, do ofício, das possibilidades, mostrar, indicar, facilitar, e tentar influenciar o máximo de pessoas possíveis, usando a sua obra, que mais de 40 anos lutando, montando discos ao vivo, discos fora do Brasil, discos no Brasil, discos de estúdio, toda e qualquer manifestação, desde o princípio, dos análogos, do final dos anos 70 até agora, então, conto com a colaboração de vocês, e que possa ter algum incentivo para manter, para me manter no ofício e manter fazendo as coisas dentro das dificuldades desse mercado tão segmentado e tão comercial e tão enfraquecido, por assim dizer. A música instrumental brasileira tem o seu mercado mais fora do Brasil do que aqui, um pequeno aqui. Agora eu preparo um material chamado Marco Bosco 40 em Manos, onde eu tenho 20 músicas ineptas, 10 músicas cantadas, 10 músicas instrumentais, e faço um mix de tudo, provando a minha relação com as pessoas, com os artistas, com as produtoras, com os produtores, e eu espero, eu posso, eu tenho muita certeza que eu devo continuar fazendo isso, que eu devo mostrar isso, e que abra caminho e que outras pessoas sigam e estejam comigo. Então, agradeço muito a oportunidade de usar desse edital para me manter ativo e espero que haja algum reconhecimento e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Marco Bosco.